Lula é um prisioneiro político, o grande prisioneiro político que hoje há no mundo. Porque Lula representa no Brasil a luta pela democracia, pela participação de todos, pela melhoria das condições de vida da gente. E também por ter provado que não é necessário adotar uma renda neoliberal para que um país cresça e se desenvolva.